Mas essa vocês tinham que se agarrar, né? Tinha que dançar isso aí. Eu acho que eu vou parar de comer. Eu vou ter que parar de comer. Ela tava tão apavorada. Entrou em casa toda vermelha, os cabelos molhados. Toda desfazada com o corpo largado. Se fosse uma atriz ganhava um trovel. Quando me viu assustou, não parou de falar. Mentindo bem de louca pra justificar. Eu acho que estava no motel. Fazar, pega suas coisas e depois fazar. Você sai agora dessa casa. Me deixa aqui sozinho com a minha dor. Falar, você estava no motel com outro cara. E agora descobre que me enganava. Você só brincava com o meu amor. Olha aí, olha só na hora do almoço. Eu só obrigada a largar meu prato pra filmar isso. E agora descobre que eu vou ter que parar de comer. Eu sou mulher da espontra vermelha, os cabelos molhados. Toda desfazada com o corpo na cara. Se fosse uma atriz ganhava um trovel. Quando me viu assustou, não parou de falar. Mentindo bem de louca pra justificar. Eu vim pra que estava no motel. Fazar, pega suas coisas e depois fazar. Você sai agora dessa casa. Me deixa aqui sozinho com a minha dor. Falar, você estava no motel com outro cara. E agora descobre que me enganava. Você só brincava com o meu amor. Fazar, pega suas coisas e depois fazar. Você sai agora dessa casa. Me deixa aqui sozinho com a minha dor. Pode falar, sentava no motel com outro cara. E agora descobre que me enganava. Você só brincava com o meu amor. Você só brincava com o meu amor. E agora descobre que me enganava. E agora descobre que me enganava. E agora descobre que no motel com o meu amor. E aí